Aí pessoal, encontrei um GMC com motor Caterpillar original ainda, quantos quilômetros mais ou menos está ele? Está com quase 200 mil quilômetros, original, nunca foi aberto, nada 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 É o GMC aí, dá uma olhadinha por dentro aí É reduzido até em 5 marchas normal na alavanca? 5 marchas na alavanca E mais é reduzido em cada uma Em cada uma, cada marcha, aqui o círculo da Caterpillar ali R$1,270 Está inteiraço, né? R$91 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 Tem umas coisas para fazer, mas... Todo dia na entrega Direto Vai em São Leopoldo, uma vez por semana e volta para cá carregado Ele é para 6 mil quilos e vem com 12 Vem com 12 mil quilos É o GMC aí Esse aqui é importado, será mesmo? Esse é americano Esse é americano mesmo O manual dele é todo americano também Esse já andou de navio já Esse já andou de navio já É, o motor Caterpillar não tem Beleza, está aí então O GMC 1991 O original não O motor é original ainda não É, o motor é normal É, o motor é um problema É, o motor é normal É, o motor é normal É, o motor é normal É, o motor é grande E aí E aí E aí E aí